Dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A matéria recebida e designação de relator. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores. Projeto de Lei nº 27.07.21, relator Elita Arquino, 27.70.21, anterior é 27.07, essa é 27.70.21, relator Dorgal Andrada, 27.71, barra 21, relator Laura Serrano. Então, passa-se a primeira fase, discussão e votação de parecer sobre proposições sujeito à apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 27.07.2021, turno único. dispõe sobre diretrizes para elaboração e execução da Lei Arçamentária para o exercício de 2022, o relator, o deputado Elita Arquino, que vos fala, e determina a distribuição em avulso deste projeto de lei, para que todos tomem conhecimento. A seguir, Projeto de Lei nº 27.70.2021, turno único. Autoriza abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do Estado, em favor das unidades orçamentárias, Procuradoria-Geral de Justiça de Ministério Público do Estado, Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor e Fundo Especial do Ministério Público do Estado. O autor é o governador Romeu Zema Neto. O relator é o deputado Dorgal Andrada, que se encontra à distância, a quem nós agradecemos a presença e pergunto se está em condições de ler o seu parecer. Deputado Dorgal Andrada. Sr. Presidente, o senhor me ouve? Pois não. Sr. Presidente, eu solicito... Dorgal Andrada, o seu projeto, vocês têm condições de ler o parecer sobre o projeto? Sr. Presidente, eu solicito que o senhor distribua em avulso o parecer. Pois não. Será atendido. Então, fica, nós vamos promover, solicitar a distribuição de avulso do parecer do deputado Dorgal Andrada, sobre o projeto de lei 27.70.2021. Projeto de lei 27.71.2021, turno único, autoriza abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do Estado em favor da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. Autor é o governador Romeu Zema Neto. A relatora e a ilustre deputada Laura Serrano, com a palavra para ler o seu parecer. Obrigada, presidente. Presidente, pode suspender por alguns minutos, por favor? Como? Suspender a reunião por alguns minutos, por favor. Vamos suspender a reunião a pedido da deputada Laura Serrano, por alguns minutos, para entendimentos. Obrigada. Da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. Com a palavra, então, a deputada Laura Serrano. Presidente, eu gostaria de solicitar a distribuição em avulso do parecer. Regimental. Então, determinamos distribuir o avulso sobre o projeto de lei, sobre o parecer do projeto de lei 2771. Bom, agora vamos voltar ao nosso. Não tem mais nada a ser tratado. Pergunto, senhores deputados, se tem alguma matéria a ser tratada nessa fase, se quer fazer algumas considerações. Não, como ninguém quer fazer uso da palavra, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, os que estão presentes, os que estão à distância, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária, a ser realizada hoje, às 17h30, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Então, portanto, estamos convocados para 17h30 de hoje, à tarde. Muito obrigado pela presença e obrigado à consultoria também, aqui, aos componentes da comissão, e já determinamos a lavratura da ata, estão encerrados os nossos trabalhos. Então, e na reunião anterior, vamos reabrir a suspensão que foi, a reunião que foi suspensa, a número regimental, declara aberta a 11ª reunião extraordinária da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. Registro-se à presença dos deputados, a presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata.